Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais o seu rosto Que sempre vou lembrar Me diz sinceramente Por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo Só não sei perdoar Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus forte Por esse coração Que eu amei tanto Mas como acreditar Que te perdi Perdoa Se eu fui sincero No meu jeito de agir Talvez Eu não encontre Um jeito de impedir Quem dera Um simples beijo Mudasse o que passou Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Pode ir, meu amor Eu sempre pedirei Mas como acreditar Que te perdi Vida, minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Tirei Rádio aos ponte Por esse coração Que eu amei Que eu amei tanto Mas como acreditar Que eu te perdi Antes de ir embora Antes de ir embora Ouve, meu irmão Anyway, vamos lá ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto